Você vai ver comigo agora, é susto, em um condomínio hoje aqui em Divinópolis, cinco veículos incendiados, um fogo lá começou no estacionamento ali, cinco veículos incendiados. Os detalhes da reportagem, vai! As chamas podiam ser vistas de longe. As labaredas estavam altas e quase atingiram as janelas dos apartamentos. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia se espalhado. De acordo com os moradores, o incêndio começou neste carro. Dois Unos, um Palio e um Sportage foram atingidos pelas chamas e ficaram bastante danificados. O incêndio aconteceu na garagem deste condomínio, no bairro Santa Clara, em Divinópolis. O incêndio se iniciou em um veículo que se encontrava estacionado no arruamento interno do condomínio, sendo que as chamas se propagaram para mais três veículos. Então, no momento da chegada da equipe lá, do Corpo de Bombeiros, quatro veículos estavam em chamas. Os veículos ficaram quase totalmente destruídos, sendo que um quinto veículo também foi danificado. Esse veículo se encontrava do outro lado do arruamento interno do condomínio. Ele também foi danificado pela irradiação do calor. Moradores de um dos blocos tiveram que sair dos apartamentos por causa do fogo, mas ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram esclarecidas. O Corpo de Bombeiros, ele não tem a competência técnica, né, para fazer esse tipo de avaliação com relação à perícia de um possível incêndio criminoso, mas a polícia civil foi acionada e vai comparecer para fazer esse trabalho lá. É, tá aí, né, o dano material. Isso aí se recupera. Não tivemos vítimas, graças a Deus. É isso, né? Apenas um dos veículos tinha seguro. Veja só, hein? O condomínio tem seguro? Tem seguro? É, então, certamente, como o condomínio tem ali, tem que saber o que aconteceu, não é? Se esse seguro do condomínio cobre esse tipo de incidente, não é? A perícia vai estar hoje no condomínio para saber ali, fazer um levantamento, para saber onde começou o incêndio, né, onde começou o fogo aí. A gente pode querer, talvez, imaginar duas situações. Eu não vi ali, não consegui reparar se tem iluminação nas garagens, né? Ou a suspeita é que começou um dos veículos. Então é isso. Aí se propagou, vai embora, né, amigo? Nossa, uma pane elétrica talvez tenha provocado, né, o início das chamas. Vamos aguardar aí saber, claro, mas é o que eu disse aqui, graças a Deus não tivemos vítimas, né? E com relação aos veículos, é um dano material, isso se recupera. E com relação aos veículos.